E aí, não me arrasou Galera, a gente tá rindo, mas a gente tá a puta da vida Por que a gente tá brava, amiga? Porque não lançou Pokémon GO Cara, como assim não lançou Pokémon GO ainda? Porque sabe o que aconteceu? Onde a Mende tá? A Mende tá no Brasil Sabe aonde lançou o Pokémon GO? Foi hoje? Foi ontem de madrugada, galera Foi onde? Em Hong Kong, gente Gente, eu não acredito, eu vim de Hong Kong Cheguei no Brasil, não tem Pokémon GO aqui Só porque eu sei de lá, lançou no bendito Paizinho, ninguém merece Eu tô puta da vida Vai pra Hong Kong, me leva, me leva na bala Eu quero jogar Pokémon GO Dá vontade de cancelar minha viagem pro Brasil Cancelar tudo e ir pra Hong Kong pra jogar Porque os amigos de lá já tão mandando fotinho Jogando Pokémon GO onde eu morava O Luke aqui mostrando as fotos pra gente Tipo, jogando Não, para, gente, a gente precisa expor isso, sabe Essa raiva O Luke não gosta de Pokémon Ele não gosta de Pokémon Faz isso pra rir da minha cara Eu acordo todo dia de madrugada Eu botei um despertadorzinho duas vezes de madrugada Pra ver se eles lançaram Todo mundo disse que vai lançar as 4h da manhã Ah, é, Lu, sabe? Ai, não, vai lançar as 4h da manhã Daí fazem um corujão E todo mundo fala Ai, não, vai lançar hoje Vai lançar hoje Todo dia, né? Todo dia Tá mais de uma semana, pessoal, falando que vai lançar hoje E não lança essa bosta Eu não tô assim com o relógio Agora que eu sei o horário Agora eu vou com vocês Coloca aí também Meu Deus, precisa Já saiu, já saiu No meu celular Deixa eu até mostrar pra vocês Por quê? Porque meu celular Rompom Tô bem blogueira de moda Adoro Tá vendo ali a Pokébola Mas eu entro e não tem Pokébola nenhum Ali, ó Porque no Brasil Os Pokémons não vieram pro Brasil Não vieram Tô abrindo o jogo Depois pra mostrar pra vocês Mas não Olha a minha bonequinha aqui, ó Gente Cadê o negócio? Como é que faz pra dar foco nisso aqui? É assim? Vocês estão vendo essa bodega? Não tem ninguém aqui Se tivesse um caterpio Um diglet Diglet Ia ser mais interessante Vem, promete que você não cai de nenhum penhasco Quando começar? Prometa, é verdade Você vai olhar pra frente na rua? Eu não sofri ainda nenhum acidente Porque não lançou Não lançou Já tá acabando com minha vida O jogo antes de lançar Porque eu não consigo dormir Olha as minhas olheiras Porque eu sou muito fã de Pokémon Eu tenho tatuagem de Pokémon Já tive todos os jogos de Pokémon Eu vivi Pokémon Minha infância toda Eu vivi muito, sim E eu nunca fui muito de ter videogame Porque eu não tinha videogame Mas eu tive Pokémon Pokémon, então foi tipo O jogo que marcou a minha vida Assim, porque eu jogava muito Pokémon Eu jogava no computador E cara Daí a gente fica nessa expectativa Todo dia de estar lançando aqui Mas cada dia eles lançam num país E Brasil Tem, né Toda marimba aqui E não lança É, eu acho que é justamente por isso, né Porque eles sabem que vai ser um negócio muito Porque brasileiro é muito exagerado Vai ser muito Muita gente Talvez eles achem que não tem ainda estrutura Pra aguentar tanta gente Ou eles tão só desviando Com a sacanagem Com a sacanagem Com as viadas aqui, né Mas a gente já viu que aconteceu vários desastres Por causa de Pokémon E em mundo afora Quatro pessoas caíram de um penhasco Tentando pegar um Pokémon Do quê? Ai meu Deus Tá chegando, tá chegando E aí tipo Ruinha Gente que bateu o carro Aí a polícia Vai fazer um comunicado De tipo Não joguem Pokémon GO Enquanto vocês dirigem Vai ter que ter plaquinha No meio da rua No meio da estrada Pra pessoa se ligar Que não pode estar jogando Pokémon GO Aí se a gente andando na estrada E daí tem uma plaquinha Cuidado dos treinadores Tipo Daqui a alguns anos Vai estar assim mesmo Teve dois carinhas Que eles pularam o muro E entraram numa casa Pra capturar um Pokémon E o cara da casa Deu um tiro neles Olha, eu acho que eu pularia A cerca da casa de alguém Se fosse um Pokémon Muito raro Um Mew Assim, um Mewtwo Acho que eu arriscaria Eu levar um tiro na cara Não, amiga Toca a campainha Vai Não faz isso Mas se a pessoa não Amiga, aí se a pessoa Não deixar a gente entrar na casa Pra capturar um Mew O que tu vai fazer? Um Mew, garota Pokémon tá modificando A vida de muitas pessoas Ela tá destruindo a Mew A Naina Mora É um carinha que é muito viciado Também Pokémon Beijo, Will Beijo, Will Então ele tá super também Nós estamos assim Tipo, tudo quanto é notícia Um manda pro outro Vai, olha isso Olha isso E aquelas pessoas Que não tem dinheiro Pra comprar um celular Que rode Pokémon GO Tá ferrada já No SPC Serasa, não Cara, eu acho que eu seria Uma dessas Se não tivesse celular Nossa, eu nem sei Se o meu roda Será que o meu roda? É o que gosta Então eu vou ser uma dessas Que vai ter que comprar Um celular novo Eu tiraria meu silicone Pra vender ele Pra comprar Que é mais importante Eu faria também Eu também Lembrando que a gente Tá gravando vídeo Quando ainda não Sou Pokémon Vai, que lança Passa agora Passa agora Nesse caso Vamos olhar Vamos olhar Se já não Ainda continua Sem Pokémon Mas aí Caso lança A gente escuta Essa musiquinha Já dá aquele Fogo na periquita Porque, gente Não tem nada E antes que Toma vergonha Na tua cara E coloca um Pokémon Aqui no Brasil Um Pokémonzinho Não precisa Tentar todos Viada Tá chegando As Olimpíadas O pessoal do mundo Inteiro vai vir pra cá E não vai conseguir Jogar Pokémon Pois é Como as pessoas do mundo Vão chegar Ninguém vai querer Ficar pra Olimpíada Vai chegar Vai ver que não tem Pokémon Vai voltar pra cidade Pensa que é engraçado Se fosse Tipo Jogando as Olimpíadas Aí invete uma pessoa No meio das Olimpíadas Pra tentar Caçar um Pokémon Meu Deus Você viu aquele vídeo Do Vaporeon Que a galera Tudo correndo Tipo Alucinado Pular acima do Otávio Pega esse Vaporeon Uma pegadinha Que a cara fala Dragonite E todo mundo Eu quero muito Que isso aconteça No Brasil Quero muito Que isso aconteça Então esse vídeo Foi um desabafo A gente tinha que conversar Sobre isso Porque eu garanto Que todos vocês Também estão passando Pela mesma aflição Que a gente Você está passando Comenta aí embaixo Que eu quero saber Vamos dividir Nossos sentimentos Vamos compartilhar A tristeza aqui Porque não está fácil A vida de quem gosta De Pokémon Acho que até quem não gosta De Pokémon Não está fácil Porque está curioso Para ver como é que é o jogo Ixa Nintendo Toma pegando Nessa sua carta Já ganhando Bilhões Com esse jogo Coloca lá Essa pessoa Para trabalhar Para lançar No mundo inteiro Enquanto a gente Nem tem Pokémon Go Já tem pessoas Já completaram Já completaram A Pokédex Capturaram todos Os Pokémon Já estão Super caralhudos Super fortes Vai ter gringo Invadido do Brasil Para capturar Nossos ginásios E assim Eu vou ficar A puta da vida Mas agora Eles vão vir Para as Olimpíadas Tudo vão ficar Achando os nossos Quer dizer Espero que Eu lancei Antes das Olimpíadas Daí eles vão Vir aqui Para as Olimpíadas Vão querer Ficar roubando Todos os nossos ginásios E a gente Não vai conseguir Ganhar de ninguém Porque eles vão Embora Então assim Para finalizar o vídeo Galera Deixa o like Compartilha Para todo mundo Se inscreve No canal Da Nike Vai estar aqui Na carinha dela Só clicar Também vai estar Nesse zinho O canal dela Para você se inscrever Também na descrição Do vídeo E é isso Se você ainda não é inscrito No meu canal Também se inscreve Depois se inscreve No canal dessa maravilhosa Olha que cabelo maravilhoso Gente Não dá vontade de cortar De dar uma pedido É Eu ia falar A mente estava querendo Cortar meu cabelo Me chamar para dormir aqui E cortar meu cabelo A noite Eu nunca vou aceitar O convite Beijo Até o próximo vídeo Beijo